O trabalho que a gente desenvolve aqui com as crianças são trabalhos mais lúdicos, visando sempre trabalhar a questão da coordenação motora, equilíbrio, espaço, noção e direção. E sempre trabalhando a questão do cardiovascular, cardiopulmonar, são os tipos de atividades que a gente elaborar daqui. A gente utiliza os materiais mais voltados para a questão lúdica para que eles se interessam um pouco mais pela prática de atividade física. E quais são os benefícios que traz? Aqui a gente visa muito, primeiramente, colocar que as crianças aprendam a praticar atividade física para ter uma vida mais saudável. Acarreta que esses pacientes vêm de uma consulta com nutricionista, então cada um tem as suas comorbidades. Alguns são sobrepeso, outros têm colesterol e assim por diante. Então aqui a gente trabalha essas questões. Os benefícios que eles trazem, com certeza, é a resistência cardiorrespiratória, cardiovascular, cálculo de pulmonar também e com, lógico, a perca de peso e também tratando todas essas comorbidades que eu acabei de citar. E para as crianças que têm interesse em participar? As crianças que têm interesse em participar têm que procurar a Secretaria de Saúde, que é um projeto da Secretaria de Saúde, conversar com a nutricionista Reila, que daí vai fazendo a triagem e manda aqui para a gente. Gracias.